Eu tava no baile funk e trombei uma novinha Com cara de boba, mas é fã de putzaria E ela desliza enquanto eu boto A cama tremia pra deixar no terremoto Mas essa menina, ela é sensacional A pepeca e vinho apareceram verdaval Essa mina é profissa, ela é fora do normal É granizo de pepeca, chuva de bunda no pão Essa mina é profissa, ela é fora do normal É granizo de pepeca, chuva de bunda no pão Chuva de bunda no pão Essa mina é profissa, ela é fora do normal É granizo de pepeca, chuva de bunda no pão Chuva de bunda no pau DJ André Mendes, o cara O cara é do baile do Elie O cara é do baile do Elie O cara é do baile do Elie O cara é da pautaria O cara é da pautaria O cara é da pautaria Eu tava no baile funk E trombei uma novinha Com cara de boba Mas é fã de pautaria E ela desliza Enquanto eu boto A cama tremia Parecendo terremoto Mas essa menina Ela é sensacional A pepeca e vinha Parecendo vendaval Essa mina é profissa Ela é fora do normal É granizo de pepeca Chuva de bunda no pau É granizo de pepeca Chuva de bunda no pau É, 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 chuva de bunda no pau É, 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 é essa mina, é profixa, ela é fora do normal É granizo de perpeca, chuva de bunda no pau É, 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 chuva de bunda no pau DJ André Mendes, o cara O cara é o pai do Delica, tá ligado? O cara é o cara da putaria O cara é o cara da putaria O DJ que é o Mulacha, tá ligado? Super DJ Mulacha, tá ligado? Super DJ